Fala galera, tô iniciando a parte 3, né, com vocês, aqui, tentando conseguir 9 metafés, já tô pertinho, quase Aqui, né, e como a gente tava jogando com o Bairro, a gente já perdeu na parte 2, então vamos lá, consegui Agora eu vou jogar muito bem, gente, eu falo isso e fico jogando muito mal Mas agora eu não vou pra cima não, gente, porque se eu ficar indo pra cima, eu só vou perder Vai ficar muito mais difícil de conseguir ir novinha Ai, meu Deus Olha, olha minha vida Ai, meu Deus Olha Ixi, eu não vou pro meio não, porque eu sei que eu vou morrer, né Um Brock lá, eu sei, mas deixa ele ficar um pouquinho Vai se eu perco, né, porque a gente não sabe se a gente vai perder Aqui, ó, a ult dele tá ali Então eu não vou pegar não Nossa Não, eu matei o primeiro Ah, tá, primeiro lugar Tá, 6 metafés é muito também, mas eu preciso só de 6 metafés pra chegar logo em 5 mil Não, 5 mil não 8.960 Então vamos lá Ixi, eu acho que agora eu só vou ficar perdendo, hein Mas eu já vou perder agora Ah, nossa, gente, eu me livrei Se eu, nossa, se eu perdesse Eles viram, né, gente Quase eu perdi Caramba, agora eu quero Tomate Tomate E eu faço Vamos lá Esse jogo parece que tá muito tempo Então já sei O boss Pode matar o tique Porque é muito fácil Cadê, gente? O negócio que eu ia... Ah, tá, já peguei Gente, se você tiver a beia E vai tentar atacar o byron Pode ir Porque a beia ganha do byron Porque Lembra Na parte 2 Que a gente tava gravando E eu tava distante da beia Com a minha vida toda Um ataque A beia já me mata Mas depende, né Do byron E da beia Tipo, se a byron tá melhor que a beia Se a beia tá melhor que o byron Eu acho que agora eu vou Ir pra cima, gente Porque, olha Falta ainda duas equipes Pra me matar Nossa A Penny tava dentro do canhão Dei, eu não percebi Gente Tô sem acreditar Tô chocada Gente Quase a vitória Vai chegando muito perto Do 9 mil teu fez Eu acho que eu vou ganhar o brawler Porque o meu primo Chegou a 9 mil teu fez E ele ganhou a Penny Que ele até agora Com 8 mil teu fez Ele não tinha P Olha Olha Que beleza O Edgar fugiu De mim Ah, melhor não tacar não Porque lembra Que o Edgar Quem viu a parte 1 Viu que o Edgar Me matou fácil E eu tava de buzz Acho que era a parte 2 Ou a parte 1 Acho que era a parte 1 Mais um Edgar Viu, gente Foi aqui Que eu morri Nossa, eu só tô indo de buzz Eu vou tentar ir de coronel Porque eu tô na classe 10 Eu não sou muito Não Eu sou a pior Coronel Eu falo coronel Porque é muito mais fácil Ai, meu Deus Eu sei que a Anitta Tô nessa moita Eu não sou muito boa Ai, ai Eu falei que eu não sou polar Então é melhor não arriscar mais Meu Deus Acho que eu só vou ficar perdendo Se eu perder Eu prometo Eu vou com o Rico Porque o Rico tá na classe 6 E ele tá muito fácil De ganhar, né Se eu perder Com o Buzz Ai Eu vou com o Rico Mesmo se eu ficar Em uma posição boa Tipo Em segundo lugar Mesmo assim Eu vou com o Rico Quando eu prometo Eu prometo, gente Eu nunca Vou Descomprir Vamos lá Ah Ah, pô Ah, não Na hora que eu ia atacar Meu Deus Ai, esse Guão Tá me focando em mim Mas não vai conseguir Até agora Ele não Ele não apertou nenhuma Ai, eu falei, gente Meu Deus Não, gente Eu tô péssima de você Tô péssima Cadê o Rico? Aqui Vamos lá Acho que eu não Vou sair Dos meses Deu feito Porque Eu não tô ganhando Mais nada Tô ganhando Teu fé Não tô ganhando Vamos lá Vamos lá Olha O LOL Tá lá em cima Nossa Eu falei, gente Ai, os braus É muito difícil Pra mim Não é muito fácil De mim Então Ah, não, gente Não O brau Tá de brincadeira Comigo Meu Deus Eu vou culposo Eles botam Um brau difícil Eu vou culposo Aqui é brau Eu boto um brau É muito difícil Pra mim Meu Deus Ah, eu só vou botar Um cutinho liberado Nossa, quase melhorei O balen Mas eu acho que Eu não vou Dar acessórios Gente, pelo amor De Deus Tô explodindo Aqui Porque Eu não posso ir Com nenhum brau Que a Supercell Já bota Brau É muito difícil Pra mim O brau Sabe Que eu não jogo Eu não sou Pro Player Então Eu não sou Pro Player Eu fico Eu fico A Jack Porque É só Eu trocar De brauler Já vem brauler Bem fácil Aí E vem Bot Porque Essa rosa Parece que é Bot Né É fácil Até agora A Jessie É boa Gente Não vamos Negar Não Quem não conhece Brawl Star Então não sabe Nada Porque A Jessie Mesmo Meu Deus Robozinho Meu Deus Tá bom É porque A Jessie Pode Ter acessório Porque Quando ela tem Acessório Ou poder de estilo Acho que Poder de estilo O robozinho Dela Fica muito Mais forte Dá muito Mais dano Vamos lá Quebrar Esse chão Ai Meu Deus Ai Gente Tô sendo Fora Ai Gente Meu Deus O PC Tá injusta Comigo Tá gente Eu vou Acabar O vídeo Por aqui Ai A parte Quatro Acho A gente Se vê Porque Tá muito Difícil Estão Vendo O que Tô fazendo Comigo Vocês Estão Vendo Ai Meu Deus Tchau 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 Tchau